Música Cash Money 80 Hey I'm family Bed like Batman Much more Música Mania News Yo light up I was honest nigga We didn't trick me 2018 We live in nigga And I lie Everything is a movie What we do is a movie Vamos fazer mais um fake mess Let's get it The game Say Oh Oh Let's say Oh Let's say Oh Let's say Let's say Oh Let's say Oh Votei Tipo player help the fintay Tipo chef hit scuse Que profites money juntei Tão repleto only lunch Me pega bat e mata nu ta som Melhor aluno, nossa escola sou bom 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 Eu não sou com medo, sinais e com esse don't don't know E são venda marcas que bem me faz uso No parida clica, sai da minha frente Quando está uma feira e sempre a subir Da tropa não falha, vem pra nós Acabamos de batalha Oh no no no, smart like o Batman Smart ass nigger, faça um figure Vocês conhecem o Superman? Salva todos, eu não salvo ninguém Nobody, de tiro está no Napari Qualquer negro tamo a matar Essas bitches tamo a comer Não to a ver quem vai me esparar Oh oh, espera um pouco Se não mudei de flow, o mundo daqui a pouco Oh honey, tropa da sangue Não fala que eu to a fazer batuta e não vale So fuck that shit, yo Que não falta nada, sempre que eu to na panama apanhas como a tanga Betei muito mais velha, competi com putos conangas Eu vejo metade da news com a testa ter confiança Eu teio quando a tua bitch pula pra mim Pra pedir o meu sóculo Eu tava digue de dry quando eu assustei E o S tem um octopus Modo e do biquini, quero colocinar carro Foi como que eu lucinava biquini Todos meus niggas líderes, todos meus niggas rock Esses niggas não aguento embate Benny Hanako me tem magia Não me vejo nem sai vocês pare Eu faço o que quero e cobro o que quero Porque dá uma papinha, papinha, papinha Papinha, papinha, papinha Não me vejo a escola, sou bom 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 Não sou com patos e mais sigo esse don't Tipo Não nos comparem, não temos o mesmo grupo Não somos amigos, só temos feed juntos Vou calar minha boca pra evitar de culos Mas deixa eu vos dar uma dica, mas nos deixem de ser chulos A tabua nos permite passar vidas em lojas Por cada benga novo tem sempre uma pussy nova Sou super desagradável, não me faça abrir a boca Nós somos a escolha de norte a sul, dessa nova escola Autotelevo é o máximo, vocês tão no beginner Pra dar exemplo primeiro vou acabar o teu líder Pois falta peso pra fazer em frente então evitem Misturo designers no corpo, ama fashion killer Não falo quando há mais que o objetivo é o meu meio Depois das intenções até o inferno tá cheio Ou ando com a minha cara já no modo bloqueio Tenho gold drink, não vou dormir do meio Então sou foda companhia, já tô de barriga cheia Tua baby tá na minha, mas só que eu não tô na dela Sou limita sem develop, morro que é uma amiga dela Enquanto isso eu fico a curta pega Vou deixar um aviso pra este niggas, não confundo hambúrguer Minha tropa tá mesmo a pau, sou rai Sou forrani que é da galeria, mas niggas não querem saber Do peço faz chegar que eu não sou o que é bota Nos damos papo retos e pensam que é brincadeira Niggas tá na viagos, tiramos sem maneira Bato pra luanda, me encontro com a minha tropeira Moçulo chapa e lagostas, dou conta que eu tô de feio Bro, isso não é pra ti, seis são inimis Eu tô com a minha cli, no Infinity Todo preto, bad like a Batman Eu ostento mesmo porque sai bem Votei, tipo player, eu te fintei Tipo chef, e te cozinhei Que profite, mas me juntei Tão repleto, only lunch Minha baga batta e mata a luta, sou Melhor aluno nessa escola, sou Eu sou com o Beto, se não há sigo esse E sombete, o Marques sabe em mim faz Yo, isso é so much more Negro, boy, what's up? X-Beam, the president, number one, Stan Double S, time on edge Ice, some new building, you feel me? Wagner West, what's up? Baby Black, my boy Fantasma, Stan Ha, é noche, que eu Ha